Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória O céu e a terra proclamam a Vossa glória